Oi gente, eu sou a Dani Martinez e o vídeo de hoje tem 3 ideias de organizadores feitos com papelão que vocês sempre amam. E esse tipo de vídeo aqui sempre dá um trabalhinho, eu faço vários testes pra criar, então vamos ajudar e já deixa o seu joinha e vocês vão ver que vai valer a pena. Lembrando também que todas as ideias tem download dos moldes, estão todos aqui o link na descrição. E vamos lá pra primeira ideia! Siga a Dani Martinez no Instagram. Vamos começar recortando a base no papelão, na medida de 26 por 16 centímetros. E usando fita dupla face eu vou encapar esse papelão. Pra colar também dá pra usar cola de silicone líquida, ok? E eu vou encapar com esse color set rosa. Depois recortei e encapei um papelão na medida de 26 por 24 centímetros. E vou colar essa parte maior de pé, encostando ali atrás na base da menor, ficando assim. Separe e recorte no papelão a parte do separador principal. Recortei duas vezes e colei um no outro pra ficar mais forte. Recorte o mesmo molde em papel colorido. Eu quis fazer de lilás e cola ali na frente e atrás do papelão. Olha só! Eu fiz essa parte com duas camadas e repeti o mesmo com apenas uma parte de papelão. Recortada assim da mesma forma. Ambas com a parte redonda virada pra fora. Eu vou colar a trava interna do molde, recortada também no papelão. E na lateral dessa trava, eu vou colar uma tira de papelão com 4 centímetros de largura. Ele tá lá no molde como base em curva. Encapei a frente ali também de lilás e recortei 4 retângulos de 6 por 4 centímetros. Encapei todos eles de rosa e fui colando ali na frente. No molde também tem mais ou menos ali onde é a posição de cada aba. E pra finalizar, gente, é só passar a cola ali no outro lado e cola ali por cima na mesma posição do de baixo. Toda essa parte que a gente fez, vamos colar lá na base. Eu coloquei ela assim deitada na mesa pra colar mais fácil vocês verem direitinho. E colei ali no lado esquerdo. Lá na outra ponta, eu vou colar uma camada dupla do separador principal também. Daí separo e vou recortar as medidas de 16 por 18 centímetros e meio. E mais duas partes de 15 por 10 centímetros. Encapei todas elas de azul. E vamos colar dessa forma. As duas partes iguais nas laterais. E por cima, a parte maior. Assim eu fiz um separador que é onde vamos colocar uma gaveta. Bora lá criar essa gaveta. Eu recortei uma vez a medida da base de 17 por 14 centímetros. Duas vezes as laterais da gaveta de 8 por 14. E o fundo da gaveta, a parte de trás, de 10 por 17 centímetros. E encapei tudo também com o color set azul escuro. A parte da frente ela é um pouco maior. Tem a medida de 17 por 8 centímetros. Fiz, encapei e vou colar ali na frente bem centralizada. Porém, a base rente ali na parte de baixo. E como decidi fazer esse meu organizador no tema câmera. Colei ali um pedaço de papel azul claro. Fazendo alguns detalhes. Pra fazer a lente dessa câmera, eu vou usar essa parte de dentro da fita crepe. Que é um papelãozinho. Daí usei essa parte mesmo como molde. Recortei um pedaço de papelão e encaixei ali em cima. E fui decorando nas mesmas cores. E por último, fiz um círculo de EVA preto. Encapei a volta também. E vamos lá, encaixar a gaveta no local certo. E colar a lente da câmera ali na frente. Que será também o puxador da nossa gaveta. Ali em cima, eu vou colar duas abas pra fazer divisões. E uma parte preenchendo toda ali a frente. Colo tudo com cola quente. E encapei tudo aí de rosa. Com detalhe de EVA em cima roxo. Também recortei dois retângulos pequenos. Colei ali nas duas laterais na frente dessa parte. E uma tira de 5 centímetros de altura pra colar ali na frente. Lembrando que todas essas medidas aí tem no molde que eu disponibilizei. E é gratuito pra download. E olha só, pra dar um charme. Colei olhinhos fofinhos ali na parte de cima. E olha que maravilhoso que ficou, gente. Aqui na gaveta eu já vou colocar algumas das minhas maquiagens. Naquela abinha ali da parte lilás. Eu fui colocando os meus batons preferidos. Aqueles que eu mais uso. E na frente, coloquei base, batom. O que eu vou precisar sempre também. Nessas partinhas das laterais dá pra eu colocar aquelas sombras pequenas. Lip balme. E até essas esponjinhas aí que eu uso pra passar base. Mas não sei o nome. E as divisões da parte de cima dá pra colocar lápis de olho. Lápis de boca. Os meus pincéis que eu uso pra me maquiar. E os meus rímens. E pronto, gente. Num efeito de mágica. Tá tudo aí organizado. E se não deu joinha, não esquece agora. Vai lá, clica rapidinho e continua assistindo o vídeo. Ai, gente. Todos esses moldes que eu estou disponibilizando estão com a minha medida. Ou seja, com a espessura do meu papelão. Você fazendo em casa pode ser que mude só um pouquinho. Mas vai fazendo o teste que vai dar certo, tá bom? E agora vamos lá pra próxima ideia. Que também é usando papelão e latinhas. Siga a Riki Ordonez no Instagram. Pra fazer a base do organizador, recorte no papelão esse retângulo com bordas arredondadas. Tem o desenho lá no molde. E vou colar em cima o mesmo formato cortado no color set amarelo. Separo e vou fazer a parte do puxador. E tem esse formatinho aqui, tipo com uma alcinha. Mas pra ele ficar bem firme, recortei mais uma vez. Colei um sobre o outro. E colei também papel amarelo dos dois lados. E essas laterais que ficam aparecendo no papelão, eu vou colar EVA amarelo. Assim vai deixar o acabamento do meu trabalho muito mais bonito. E olha só, também já colei em toda a volta da base. E vou colar agora o puxador ali no meio bem centralizado. E olha só, já encapei também todas as laterais e tá bem bonitinho. Separe e é hora de decorar as latinhas. Eu tô usando essa daqui que é de moça porque tem um acabamento liso. Daí só foi pintar com tinta spray. A primeira eu fiz na cor verde. A segunda de rosa. E a terceira azul. Isso porque eu quero meu organizador bem colorido, bem alegre. Depois imprimi esses óleinhos kawaii em papel adesivado transparente. Daí recortei mais ou menos ali em volta. E fui colando um por um nas latas. Mas você em casa pode desenhar também com marcador ou tinta PVA. É só usar o meu molde como base. Agora sim, com as latinhas prontas, é só colar três de cada lado. E olha só como fica demais, gente. Tá pronto. São seis partes pra você organizar ali suas canetas, lápis, canetinha. Tudo que você tiver. E ele ficou super fofinho assim, colorido, né? Mas se você tem aí sua cor preferida, nada impede de pintar tudo de uma cor só. Ah, gente, só uma dica. O ideal antes de você cortar a base, é você testar com as latinhas que você tem em casa. Cada latinha, claro, tem seu tamanho. Então faça o teste e crie. E você aí que tá me assistindo aqui pela primeira vez. Ou você que sempre me acompanha, mas ainda não é inscrito no canal. Se inscreve clicando no botão aqui e ativa o sininho. Você sabia que ativando o sininho, você vai receber notificação de todos os meus vídeos. E não vai perder mais nada. E é muito fácil. Vai lá, se inscreve e vamos lá pra terceira ideia. Compartilha com os amigos. Pra essa ideia, eu recortei esse molde da base do organizador. Que tem ali uma das pontas arredondadas. Daí cortei o fundo do organizador na medida do molde e a frente que é assim um pouco menor. Ah, e tem a lateral também que ela é assim, inclinada. Todas essas partes aí nós vamos encapar de branco. Eu tô usando essa folha de etiqueta. Mas pode ser com o que você tiver em casa, até mesmo sulfite. Agora vamos lá montar. Então começo colando a parte de trás e da frente, assim na lateral da base. E depois na lateral, colo aquela parte inclinada. Daí recortei também no papelão a parte do molde da lateral curvada. E com muita, muita calma, vai modelando ali o papelão e cola em toda aquela volta. Eu tô usando cola quente porque seca na hora e fica bem firme. Agora ali por dentro, eu vou colar EVA na cor verde água. E depois recortei no papelão as divisórias e encapei de branco. E aí foi só colando ali nos devidos lugares. Aí pro acabamento ali de cima ficar bem bonito, colei EVA branco em cima de tudo. E usei de molde o próprio organizador assim já colado. Aí nessa parte aí do meio também tem divisórias. Encapei elas de branco e colei um pedaço de EVA amarelo na maior. E um pedaço de EVA rosa na frente da menor. E é só colar uma ali na frente da outra que fica lindo. Hora de decorar ali por fora, gente. Também vou usar EVA colorido. Vou montar tipo assim um arco-íris, sabe? Então recortei várias tiras de 2cm de largura e fui colando ali em toda a volta. Primeiro fiz com a tira azul, depois a rosa, em seguida a amarela, verde água e por último a roxa. Cola em toda a volta pra ficar bem lindão e tá pronto. E olha só esse resultado que lindo, gente. A ideia é decorar e facilitar a sua vida. Esse organizador pode ficar ali na sua mesa de trabalho ou de estudos. E aí você pode colocar nele aquelas listas pra você fazer o seu checklist diário, papeizinhos pra fazer anotações, post-its. E na lateral coloca já suas canetas, lápis, aquilo que você tá sempre usando e precisa estar ali pertinho. E essa lateral ainda, gente, dá pra colocar o seu celular. Olha que demais essa ideia. Aí eu decorei o meu organizador todo colorido porque acho que as cores traz mais alegria. Mas você em casa pode encapar com um papel de presente, de uma cor só, como preferir. O importante mesmo é você também criar e se organizar. E me conta aqui embaixo nos comentários qual foi seu organizador favorito. E não esquece, se fizer em casa, posta a foto lá no Instagram e me marca. Tem o arroba Dani Martinez e o arroba Dani Eu Que Fiz. Lá no Dani Eu Que Fiz eu reposto todo o trabalhinho de vocês, então vai lá conferir também. E eu vou ficando por aqui. Super beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.